Olá, as aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Carlos André Pereira Nunes, especialista em redação jurídica, advogado e professor de língua portuguesa. E na nossa quinta e última aula a respeito de redação jurídica e de português forense, nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa, o tratado internacional da língua portuguesa, que vai, sem dúvida qualquer, ter reflexo na natureza jurídica das palavras. Nós, no mundo jurídico, teremos muitas palavras alteradas e, obviamente, precisamos nos adaptar a essas mudanças. E o objetivo da aula de hoje não é apenas fazer uma discussão ampaçã, de maneira superficial sobre o assunto, mas tentar, o máximo possível, esclarecer aquilo que mudou e, principalmente, o porquê de ter mudado, quais as causas disso, tanto para o Brasil quanto para os nossos colegas portugueses, advogados. Lembrando que nós, advogados, somos advogados que falam português um quarto da população de advogados do mundo. Então, nós, obviamente, temos uma tendência de muita importância em relação ao aspecto da ortografia e da advocacia no mundo. Vejamos, então, quais foram as principais alterações segundo o acordo ortográfico que entrará em vigor no dia 1º de janeiro, agora, de 2016. Muita coisa mudou. O acordo tem muitas bases, né? O acordo tem bases que falam especificamente sobre as consoantes mudas, o acordo tem bases que falam sobre acentuação gráfica, o acordo ortográfico tem bases que falam sobre o trema e outras mais que, efetivamente, estabelecem o aspecto, a noção da ortografia. E nós gostaríamos de iniciar aqui, já falando aos senhores a respeito da base que fala sobre aquele sinalzinho que o professor Antônio Weiss, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e, da mesma sorte, ministro da Cultura, disse que é um castigo de Deus para a língua portuguesa. Ele costuma dizer que cada língua tem seu castigo e que o castigo de Deus para a língua portuguesa seria o hífen. Bem, com todo respeito ao professor Antônio Weiss, de quem jamais teria a ousadia de discordar, porque é um mestre, é um intelectual do mais alto nível, mas eu tenho aqui as considerações que podem, de certa forma, fazer com que nós deixemos um pouco de lado esse nosso trauma sobre o hífen, sobre esse sinalzinho que é extremamente importante, que é extremamente lógico do ponto de vista da ortografia da língua portuguesa. Bem, quando nós falamos a respeito do hífen, nós pensamos em duas bases de acordo com a nova ortografia, tanto aqui quanto em Portugal, quanto em Guiné, quanto em Angola. São os países que fazem parte da CPLP. Portugal, recentemente, agora em junho, já ratificou o acordo, então hoje em Portugal o acordo de ortografia já está em vigor, os portugueses já escrevem em segunda nova ortografia e, como disse, nós iremos fazer isso a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Então, esse acordo ortográfico, ele estabelece algumas situações para o hífen, quando usar hífen. O primeiro aspecto importante a ser observado na utilização do hífen é exatamente a noção de processo de formação das palavras. Eu costumo dizer que, na verdade, o problema não está com o hífen. O problema está na falta de noção, em razão de um processo educacional no Brasil que, lamentavelmente, ainda não é muito bom, da noção de formação das palavras na língua portuguesa. No Brasil, nós temos os seguintes processos de formação de palavras. O primeiro processo é o processo de derivação. O próprio nome já diz, é a ação de derivar. Significa dizer que uma palavra sai de outra palavra e, naturalmente, forma um outro signo, um outro valor com outra ideia. É o caso, por exemplo, da palavra normal. Vejamos a palavra normal, palavra que tem lá o radical, normal, de acordo com aquilo que estabelece o processo de formação. Mas eu coloco, antes da palavra normal, um afixo. Esse afixo se chama pré. Cuidado que essa pronúncia é importante, depois vamos dizer por quê. Prefixo, não é prefixo. Prefixo. E esse pré que aí está indica que esse afixo vem antes da palavra. O que é um afixo? O afixo é um elemento formador de palavra que vem especificamente para alterar o valor semântico dessa palavra. Em tese, em tese, o a, em português, significa não. É o caso específico de a normal. Veja, esse a mais normal provocou a formação de uma outra palavra por derivação. Que derivação? Prefixal. Porque foi colocado o que nós chamamos de prefixo, tecnicamente, em língua portuguesa. E o que se percebia é o seguinte, havia muitas regras para a utilização do hífen no prefixo, mas muitas, milhares de regras. E o problema é maior, com várias exceções. Isso ocorreu exatamente em razão de grandes problemas em relação à questão de acordos ortográficos, que houve de 1943, de 1911, depois da pequena reforma que aconteceu pela Lei 5.765, 1971, aqui com o ministro Jarbas Passarinho. Ou seja, o que se fez em 1990 foi tentar simplificar. Um dos pontos mais importantes do acordo, falava na aula passada sobre o aspecto da teleologia, saber exatamente a razão de ser de uma lei em lato senso, e o acordo em lato senso tem natureza normativa, o espírito é a simplificação. O objetivo é eliminar todos os elementos que, teoricamente, mesmo que se estabeleçam por meio de aspectos de natureza etimológica, venham do latim, venham do grego, eliminar o máximo e tornar a língua mais simples, o aspecto mais visual. Tem algumas ressalvas a respeito desse assunto, mas do ponto de vista do acordo, do tratado internacional, e isso certamente fará com que haja uma maior facilitação em relação à ratificação do acordo ortográfico. Então, vejamos. Havia muitas regras para o IFE na derivação. Hoje, basicamente, repito, basicamente, segundo o que se coloca no próprio acordo ortográfico, na base 16, existem 5. E quais seriam essas 5? Vejamos. A primeira delas, e eu diria assim, a que nós mais vamos usar no nosso dia a dia, e vamos usar, aliás, por demais, seria a utilização do IFEM em prefixo, quando a palavra iniciar-se por H. Então, ocorreu um prefixo, e a palavra inicia-se por H, obrigatoriamente, em derivação prefixal. Haverá o que nós chamamos de IFEM. Obrigatoriamente. Há uma razão para isso, como disse os senhores, não queremos que nós decoremos, mas que nós entendemos efetivamente, temos que entender a razão. Sim, o H que está, é um elemento que, teoricamente, vem por etimologia a uma determinada palavra, e que, ao ser eliminado em algumas palavras, ele desconstrói a ideia da própria palavra. Por isso, a tendência é a manutenção do H. E, dando exemplos do próprio acordo ortográfico da língua portuguesa, para que depois vocês possam ler a respeito, é o caso, por exemplo, de circun-hospitalar, circun-prefixo, anti-higiênico, anti é um prefixo, lembrando que hospitalar inicia-se com H, lembrando-se que higiênico inicia-se com H, é o caso específico de extra-humano, cuidado com essa pronúncia, pronúncia é extra. Em algumas regiões do Brasil, a tendência é extra, inclusive, no estado em que eu moro, no meu estado, que é o estado de Goiás, no estado em que eu nasci, no estado de Tocantins, lá se fala, nesse estado, se fala extra. Mas a tendência, segundo a norma culta, é extra. Extra ordinário, extra oficial, essa é a lógica. Então, voltando aqui, o extra-humano, pré-história, geo-história, super-homem, alguns diriam assim, mas será que não seria preconceito dizer super-mulher sem hífen e super-homem com hífen? Não, não há nada de preconceito, o que ocorre aí, na verdade, é porque homem começa com H e mulher, na verdade, com M, não começa com H, é tudo junto. Se houver a inexistência do hífen, é tudo junto. Por isso, super-mercado, repito, super-mercado, tudo junto, sem hífen, não há, sob qualquer hipótese, qualquer hífen, na palavra super-mercado e não se pode escrever, super-mercado. Escrever super em cima e mercado embaixo é como, por exemplo, alguém imaginar alguém com um braço só, o braço andando solto por aí, porque o prefixo nada mais é do que um braço, ele é um braço da palavra, essa é a lógica. Então, todas as vezes em que nós observamos o H, há que se falar obrigatoriamente no curso do hífen. Então, veja que ficou bem mais fácil, bem mais simples, a utilização do hífen. Bem, agora, existem alguns casos, é bom lembrar, já lá na base 2, em que o H é eliminado. E é eliminado porque não ocorre, segundo a Academia Brasileira de Letras, segundo a Academia da Ciência de Lisboa, segundo a CPLP, o Instituto, a CPLP é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, que tem um instituto especializado para estudar a língua portuguesa. Eu tive reunião, inclusive, nesse instituto, há pouco, em Portugal, algumas semanas, e pude conversar e perceber que eles têm a ideia de que, em algumas palavras, o H tem que ser eliminado. É o caso, por exemplo, da palavra hábil. Imagine, o in seria um prefixo. Ora, se esse in seria um prefixo, como é que eu diria que alguém seria inábil? in, prefixo, hábil, com hífen. Concordam? Ora, mas inábil, o brasileiro não escreve, nem o português escreve, esse inábil com h. Os portugueses estão reclamando exatamente disso, porque alguns portugueses, porque, evidentemente, têm um ensino voltado ao aspecto etimológico, que é o caso específico de Portugal, costumam questionar, porque se hábil começa com h, teria que ser in, hífen, hábil. Alguns, não é a maioria, a própria Academia de Ciências de Lisboa discorda desse aspecto. Então, o prefixo in, nem pensar, não pode ser colocado especificamente com hífen, mesmo que se inicie com h. Acontece também com desumidificar. Ora, desumidificar, o umidificar, úmido, teria que ser com h. Ocorre que, não é com h, esse prefixo des, também não, em hipótese alguma, admitirá a utilização de hífen. O h irá desaparecer. Então, vamos recordar. Quando um prefixo, eu digo prefixo, estiver ligado a uma determinada palavra, e essa palavra iniciar-se com h, nós colocaremos hífen, obrigatoriamente por uma questão, etimológico, hífen, visual. Agora, dois prefixos, não receberão hífen, em hipótese alguma, expliquei por quê, quais seriam eles. O primeiro, o des, e depois, o prefixo in, que mesmo que haja h, não haverá hífen, sob qualquer hipótese. Então, essa que eu acabei de colocar, é a primeira das regras, digamos assim, entre aspas, de utilização do hífen. Há, no entanto, uma segunda, muito utilizada, e vejamos qual seja. Em norma culta, há uma que é extremamente visual, extremamente interessante também, que é a utilização do hífen, quando o prefixo termina com uma determinada vogal, e a palavra inicia-se pela mesmíssima vogal. Repito, prefixo termina com uma determinada vogal, e a palavra inicia-se pela mesma vogal. É visual, é absolutamente visual. Antigamente, existiam várias regras que estabeleciam hífen em vogais diferentes. Por exemplo, aquele que verificou, por exemplo, autoescola, uma palavra como autoescola, autoescola tinha hífen. Se você andar por aí, na cidade, na sua cidade, aqui no Brasil, você vai perceber que esse alto, que aí está, junto, o tempo inteiro, com escola, com hífen. Aqueles que obedeciam a nova ortografia, porque muita gente colocava, é auto em cima e escola embaixo. Isso não pode, porque auto é prefixo, e esse escola que está aí é uma determinada palavra. Mas, quem obedecia a gramática normativa, escreve auto hífen escola. Pois bem, segundo a norma culta da língua portuguesa, autoescola já não tem mais hífen. E por que autoescola não tem mais hífen? Porque auto termina em O. E escola? Começa com o quê? Com outra vogal. Escola começa com E. Então, não há falar sem hipótese alguma, em hífen e autoescola, porque, evidentemente, existem vogais diferentes. Então, autoescola, repito, sem hífen, nada de hífen em autoescola. E algumas palavras do mundo jurídico, foram alteradas com isso. Vejamos, que palavras foram essas? Bem, com a antiga regra, se nós pegássemos a palavra semiaberto, ligada ao mundo jurídico, semiaberto era grafada com hífen. Semi terminava com I, aberto começava com a vogal A, era com hífen, havia uma regra que estabelecia. E agora? Houve simplificação. Portanto, semiaberto, sem hífen. E é bom lembrar, semiaberto, tudo junto, não há, sob qualquer hipótese, nenhum tipo de palavra, no caso, semi é um prefixo, semiaberto, tudo junto, sem hífen, é bom lembrarmos desse aspecto, a hora de escrever, escrevamos segundo a nova ortografia, nos adaptemos a isso, mas nos adaptemos de acordo com a lógica, não por mera memorização, mas porque nós entendemos efetivamente que o caráter da nova ortografia é a simplificação, e a simplificação de natureza visual. Percebe? Como uma das utilizações seria exatamente essa, qual seja a de simplificação? Bem, vejamos agora a primeira pergunta da nossa aula de acordo ortográfico, a nova ortografia, segunda redação jurídica, de um dos nossos alunos aqui do Saber Direito. Houve alteração na pronúncia das palavras com a mudança da ortografia? Não houve qualquer alteração em relação à pronúncia das palavras. É bom lembrar que a palavra, ela terá apenas a grafia alterada, em hipótese alguma, haverá alteração fonética, e isso pode ser estabelecido exatamente pela lógica do trema. É bom lembrar que trema é palavra masculina, muita gente fala da trema, não é o sinal de trema, tem natureza masculina, portanto, o trema. E esse sinal, que é o trema, ele é um sinal que indicava, até a nova ortografia, que o U, que lá está, seria uma semivogal, ou seja, que ele era pronunciado. Então, existem algumas palavras do mundo jurídico que sofrem alteração em relação à grafia, mas não sofrerão alteração em hipótese alguma em relação à pronúncia. É o caso, por exemplo, de argüição. Repito, é o caso de argüição. E esse caso, que é o caso de argüição, argüição, esse U que está, continua sendo pronunciado normalmente, mesmo sem trema, não há qualquer tipo de problema em relação à pronúncia. Arguição, não há, repito, alteração em relação à pronúncia. Agora, um caso bastante interessante em relação ao fim do trema, é que o fim do trema, para nós, que somos da área jurídica, mesmo não tendo alterada a pronúncia, ele gerará alguns problemas, não resta a menor dúvida, na pronúncia. Qual seja? Nós vamos pegar, por exemplo, verbos como o verbo averiguar. Averiguar. Se nós colocarmos esse verbo, por exemplo, no imperativo, quando eu quero imperar, quando eu quero pedir, quando eu quero mandar alguém fazer alguma coisa, veja que antigamente havia sinais para esse imperativo, ou até mesmo subjuntivo em relação ao verbo averiguar. Então, eu diria a alguém, por exemplo, por favor, averiguie, averiguie, averiquie, como é que seria esses autos processuais? Havia uma marca antigamente que dizia, que na verdade o verbo averiguar, eu escreveria averiguie, e eu colocava um acento nesse U, e esse U tinha um acento diferencial, acento importantíssimo para nós juristas, usamos muito essa palavra, averiguie isto, que tu averiguies isso, que ele averiguie isso. Agora, veja, nós e vós, que nós chamamos tecnicamente de formas risotônicas, a célibatônica é fora do radical da palavra, aí já é, teria como se houvesse tema, averiguemos, averigueis, esse U é o que nós chamamos de semivogal, o outro é vogal, com acento efetivamente diferencial mesmo, e que eles averiguem. Então, notem, como o trema, mesmo não gerando alteração, o fim do trema não gerando alteração, em relação à pronúncia da palavra, como esse fim do trema causou, não resta a menor dúvida, problema para a pronúncia. É claro que em palavras mais comuns, como linguiça, teoricamente não vai fazer falta, mas em palavras do mundo jurídico, certamente vai fazer falta. Uma última, por exemplo, é a palavra distinguir. Muita gente vai distinguir falando distinguir, muito comum dizer distinguir, ah, eu vou distinguir essa ação, novo Código de Processo Civil, fala um pouco sobre a distinção de ações, o juiz pode converter uma ação na outra, então, fala-se lá em distinguir, não, 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 um colega jurista falando isso, é distinguir, esta palavra nunca teve esse U como semivogal, isso é um dígrafo mesmo, distinguir, eu distingo, tu distingues, ele distingue, acredite nisso, distingue, é só olhar o dicionário, e muita gente erra, então, veja lá que há que se fazer uma reflexão sobre a pronúncia e o trema, o trema é bastante importante, mas o acordo ortográfico entende que não, nós temos que, obviamente, dentro de um processo republicano, aceitar isso, ratificar e fazer com que o processo educacional, então, vá para esse caminho. Bem, voltando ao hífen, nós falamos daquelas duas observações primeiras, quais sejam, a primeira seria de que o prefixo terminaria com uma determinada vogal, ou qualquer que seja o prefixo, a palavra iniciada com H, hífen, terminou com vogal, iniciou-se com vogal, também haverá o hífen. Agora, observe que detalhe interessante, existem alguns casos em que a nova ortografia, neles, nesses casos, houve algum problema na nova ortografia. Por exemplo, a palavra coerdeiro. Se nós observarmos a cor do ortográfico, que é o tratado internacional, que modifica a ortografia da língua portuguesa, a palavra coerdeiro, ela foi alterada, porque esse co, que está, teoricamente, com H, ele tem hífen, não é? O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é um texto feito pelas academias de letras dos países, não aceitou o que o acordo falou. Observe, o tratado internacional diz uma coisa, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa já diz outra, já diz que esse prefixo co, da mesmíssima sorte que o prefixo des, lembra-se? E o prefixo in, esse prefixo co, jamais poderá ter hífen. Então, se você olhar o acordo ortográfico, um elemento do direito civil, como coerdeiro, coerdeiro, a palavra teria que ser grafada com hífen, de acordo com o acordo ortográfico. Mas o vocabulário que tem supremacia sobre o acordo, que é um dicionário das academias, diz que coerdeiro se escreve sem hífen, sem H, elimina-se o H, porque o co não pode ser grafado com H. Portanto, como é que se escreve coerdeiro? C, O, E e continue, sem H e sem hífen. Alguns até acham que parece cordeiro, fica um pouco estranho, fica muito estranho. Mas é assim que se escreve, coerdeiro, coabitar, cooperação, coautor também que foi alterado, segundo a nova ortografia, coautor ficou sem hífen. Bem, duas regras já coloquei aos senhores. E os prefixos que não seguem essas regras, vamos relembrar quais são eles? Primeiro deles, des, depois o in. E agora o co, mas há também outros. Quais são eles? Pre. Veja, por exemplo, que esse pre de, por exemplo, a palavra prefixo, esse pre não pode ser grafado com hífen em hipótese alguma. Não há como se colocar pre. O pre de preencher não pode ser grafado com hífen. Então, pre, o pro também jamais pode ser colocado com hífen. Então, co, re, pre, pro, des, e in não podem ser grafados com hífen. Repito, nenhuma palavra com co, re, pre, pro, des, in pode ser grafada com hífen. Isso aí em razão do uso efetivo. Então, há essas duas regras que eu coloquei, mas há esses prefixos que não obedecem a essas duas regras que eu coloquei aqui agora aos senhores. Então, muito cuidado em relação à utilização de palavras como coerdeiro, coerdeiro sem h, nem pensar em h e, portanto, sem hífen da mesma sorte. Outra regra bastante importante para a utilização do hífen em língua portuguesa é a regra que estabelece o pré. Note, a diferença entre pré e pré. No Brasil, a tendência em alguns estados é que essa pronúncia seja aberta. É o caso, por exemplo, da Bahia, né? Bahia não fala pré-conceito, ele não fala pré-conceito, essa é a lógica. O pró, né? De pró-verbal, por exemplo, então, esse prefixo pré, o prefixo pró, o prefixo pós, de pós-graduação, todos com hífen. Veja que perigo. Pré, pró e pós, com hífen. Mas, pré, veja a pronúncia, pré e pró, sem hífen. O grande problema, então, está em saber quando é que a pronúncia seria pré, e quando é pré, e quando a pronúncia é pró ou pró. Notem que detalhe interessante, né? Isso, obviamente, respeita algumas regiões, mas, obviamente, o colega advogado vai ter que observar, o colega jurista, vai ter que observar o vocabulário ortográfico para saber qual é a pronúncia. Essa pronúncia vem exatamente, a grafia, né? E a grafia vem da pronúncia das pessoas, né? Vem da pronúncia do dia a dia, dos falantes da língua portuguesa, e isso vai se ajeitando segundo a norma culta. Então, eu tenho algumas considerações a fazer, algumas objeções a fazer a respeito desse assunto, mas, repito, nós temos que respeitar aquilo que, efetivamente, o próprio acordo apresenta. Embora eu entenda que isso poderia ser mais bem resolvido no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Uma quarta regra de utilização é nos prefixos ex e vice. Bem, quando se fala em ex e vice, ex e vice obrigatoriamente têm que ser grafados com hífen. Ex-presidente, vice-presidente, então, veja, o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, essas palavras todas são grafadas com hífen. Inclusive, ex-vice-presidente, veja, ex-hífen, vice-hífen, presidente, tudo com hífen. Essa quarta regra é muito utilizada também no mundo jurídico. E uma quinta e última para aspectos de prefixos seria uma que nós não usamos tanto, né? Os prefixos circun e pan. Lembrando que pan quer dizer total, pan-americano, né? Esse pan quer dizer toda a América. Pan-dem-io, né? A doença que está ligada ao todo, todo mundo. Então, esse pan e o circun, que está ligado à ideia de, que está envolto, né? Especificamente, há que se falar em hífen quando. Quando as palavras que estiverem à frente foram iniciadas com M, N, vogal. Porque o H já está ratificado. Então, por exemplo, circun-hospitalar, com H, circun-navegação, pan-hífen americano. Então, todas elas são grafadas com hífen. Mas essas três primeiras palavras são as palavras que eu considero as mais importantes em relação à utilização do hífen em língua portuguesa. Não resta a menor dúvida de que são as três que, teoricamente, gerariam mais problemas, as três regras iniciais. Então, vamos só recordar. Quando falamos em hífen e derivação prefixal, o hífen e a derivação prefixal se estabelece de quantas maneiras? Cinco maneiras. E quais são elas? Primeira, quando um prefixo, qualquer que seja, está ligado a uma palavra que se inicia por H. Lembre-se disso. Da mesmíssima sorte, ocorre quando um prefixo termina em vogal ou em consoante e a palavra se inicia pela mesma vogal e agora até coloco pela mesma consoante. Caso específico, como nós colocamos, micro, ondas, inter, termina em R, relação. Então, vogal, vogal, mesma vogal, consoante, consoante, mesma consoante, todas são grafadas com hífen em língua portuguesa, segundo a nova ortografia. Há também os prefixos pré, pró e pós, todos com essa pronúncia, todos grafados com hífen. Mas nós temos que nos lembrar de um detalhe. Existem aqueles prefixos que não obedecem a nenhuma dessas regras. Ou seja, não podem ter hífen. E quais são eles? Co, re, pre, pro, des e in. Vou repetir. Co, re, pre, pro, des e in. Espero que vocês tenham anotado para não errar em hipótese alguma no mundo jurídico. Não errem esse prefixo. Por fim, nós teríamos aí a utilização do hífen com os prefixos ex e vice, muito usados, segundo a norma culta da língua portuguesa. E teríamos também a utilização do hífen com o circun e pan, naqueles casos em que eu coloquei M, N ou vogal. Muito cuidado em relação à utilização do hífen. Nós, advogados, precisamos dominar isso. Muitos entendem que não faz a menor diferença, mas por uma questão efetivamente de grafia. A grafia é, sim, um dos elementos muito importantes, se não para o aspecto do raciocínio em si, mas para o aspecto visual, para o aspecto estético. Isso demonstra que nós somos a escola, demonstra que nós somos alfabetizados, se não, talvez não letrados, mas com certeza eu diria que alfabetizados. Isso é muito importante. Existe uma outra possibilidade de colocar hífen. E eu diria que essa outra possibilidade de colocar hífen é a mais interessante e a que mais chama a atenção. Porque, além de ser um problema de natureza lógica, eu diria que ela também tem a natureza de raciocínio filosófico. A utilização do hífen em prefixo, eu diria que é mais simples, mas a utilização do hífen em composição, por justaposição, acalme-se, eu já vou explicar o que vem a ser isso para o nosso colega jurista, muitas línguas, é o caso do português, é o caso, por exemplo, do inglês, duas palavras se unem para formar uma só. Por exemplo, quando pensamos em inglês na palavra sunday, quando pensamos na palavra sunday, nós pensamos em duas palavras, que se unem para formar uma só. E, por óbvio, evidentemente, em inglês não há que se falar em hífen, nesse tipo de palavra. Acontece também, em francês, as palavras se unem para formar uma só. E em português? Por óbvio, isso é muito comum, tanto tão comum como é, por exemplo, na língua alemã. Então, quando eu pego, por exemplo, uma palavra como primeiro, que é o numeral, e ministro, que é um substantivo. Primeiro, ministro. Se eu deixar primeiro-ministro sem hífen, esse primeiro que aí está vai apenas numerar o ministro, dizer que ele foi o primeiro dos ministros. Note, ele foi o primeiro-ministro a ser, sei lá, condecorado. Se eu falo que ele foi o primeiro-ministro a ser condecorado, eu não estou dizendo que ele tem um cargo chamado de primeiro-ministro. Ele é ministro, mas ele foi o primeiro-ministro. Percebeu como essas duas palavras não têm em si relação una? Bem, mas esse caso é um caso que pode acontecer. Pode ser que haja uma relação una, ela se forme uma coisa só. Mas antes de explicar isso, eu quero chamar aqui a nossa segunda pergunta, pergunta do nosso aluno aqui no Saber Direito. O que fica a grafia da palavra fato no Brasil e em Portugal? Pergunta bastante interessante que está ligada a um aspecto de diferença, inclusive do ponto de vista até mesmo do processo educacional entre Brasil e Portugal. Como eu disse, a ortografia vai muito além do aspecto apenas gráfico. Ela é um aspecto lógico, como nós colocamos. Ela é um aspecto ligado ao próprio processo educacional. E a palavra fato em Portugal e algumas outras palavras sofreram muitas alterações. E em relação a Brasil e Portugal, o que se percebe é que os portugueses entendem que essa reforma, principalmente em relação à acentuação gráfica, em relação a consoantes mudas, ela é bastante brasileira. Ela teve, ao certo, um ministro das Relações Exteriores à época, muito importante, ministro da Cultura, aliás, que foi diplomata, o professor Antônio Weiss, que encabeçou efetivamente a reforma ortográfica no Brasil e desprezou alguns aspectos de Portugal. Desprezou entre mil aspas, né? Houve consenso da Academia de Ciências de Lisboa, com o professor Malaca Castellano, lá de Portugal. Mas veja que detalhe importante em relação às consoantes mudas. Vou aqui ler com vocês o que diz, inclusive, a base 4 do acordo ortográfico. Ele diz o seguinte, que existem alguns casos em língua portuguesa em que as consoantes mudas vão permanecer e aquelas em que as consoantes mudas não vão permanecer. No Brasil, pouca coisa mudou. Então, o colega jurista, certamente, vai perceber poucas mudanças. Mas há algumas mudanças, se muito curiosas. Vejamos. Conservam-se, ou conservam-se as consoantes mudas, em que são invariavelmente proferidas nas pronúncias cultas da língua. Por exemplo, a palavra é a palavra compacto. Esse C que está compactos vem do latim, vem com C. Esse C, repito, vem do latim. Bom, lembrar que em italiano, geralmente, esse C passa a ser T. Então, em italiano é muito comum. Ato, com dois T's. Por quê? Porque é actus do latim e tal. Pois bem, o que ocorre é que esse C vai ser mantido porque ele é pronunciado de maneira invariável. Ele é pronunciado aqui e pronunciado também em Portugal. Não é uma questão apenas etimológica. É o caso, por exemplo, de convicto. É o caso, por exemplo, ele coloca aqui de adepto. É o caso, por exemplo, de apto. Em alguns verbos, é importante saber isso. Muita gente diz, por exemplo, no dia a dia, que isso indigna. Tome muito cuidado em relação a indigna. Não é indigna. Ah, o advogado indigna as pessoas. Não, não fale isso em hipótese alguma. Por dois motivos. Primeiro, que ele não indigna e, segundo, que a pronúncia não é indigna. É indigna. O verbo é indignar. É o caso também de captar. Eu capto. Eu não capito. É o caso de optar. Eu opto. Não, eu opito. Imagina, eu não opito na sua vida. Isso vai gerar um problema, eu diria assim, um pouco sério, do ponto de vista da estética. Não é nada agradável. Agora, claro que não pensemos em preconceito linguístico. Pensemos apenas em um aspecto, repito, de natureza estética, do ponto de vista da língua, principalmente no mundo jurídico, que é um mundo considerado formal. Então, nesses casos, haverá necessariamente a lógica de manutenção. Agora, existem alguns casos que, repito, em Portugal, em Portugal, existiam algumas letras que, teoricamente, não eram pronunciadas, mas elas existiam por questão de natureza fonética, apenas de natureza, perdão, etimológica, só etimológica. É o caso, por exemplo, de ótimo. Ótimo. Os portugueses falam ótimo. Esse P que vocês observam lá em Portugal, quem pegar um livro português antes da nova ortografia, vai ver um P. Eles não falam óptimo. Ótimo. Então, esse P tem que ser, obviamente, retirado. É o caso, por exemplo, também de adoção. Esse P tem que ser retirado. É o caso de diretor. Alguns pronunciam, outros não pronunciam. No Brasil, não se pronuncia. E, em razão de não se pronunciar no Brasil, é que se vai fazer a retirada específica. O que se quis? Se quis imaginar que seria muito mais fácil para o brasileiro não pronunciar, já que ele não pronuncia. E para o português, também não. Mas, então, se nenhum pronuncia, qual que é a lógica? A lógica é retirar. Mesmo que o português pronuncie, qual que é a tendência? A tendência é que se retire. O problema, que foi exatamente o que foi colocado pela pergunta agora, é numa palavra como fato e numa palavra como facto. Eu estive agora em Portugal, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, represento o Conselho Federal no Tratado Internacional da Língua Portuguesa, e conversei com a bastonária da Ordem dos Advogados de Portugal. e era presidente lá dos advogados, e ela me dizia sobre alguns casos em que alguns juízes estão, teoricamente, chamando a atenção de alguns colegas advogados, porque os colegas têm escrito fato em vez de facto, né? E você diria, mas por que isso? Ora, há uma diferença considerável, porque o fato sem o C em Portugal, diferente do que acontece no Brasil, ele significa roupa, é paletó, é costume, especificamente. É bom lembrar que o nome terno vem de três peças, né? Então, por exemplo, eu, teoricamente, não estaria usando um terno de maneira clássica, porque para ter o terno tem que ter também o colete. Eu estou usando um costume, que, aliás, é um nome técnico para isso, que os portugueses chamam de fato, é o fato. Em italiano também se diz fato, né? Fato amando em italiano. Fato é o chamado costume. Hoje já se usa terno, é bom tomar cuidado com isso. Então, lá é fato. E o facto é exatamente o acontecimento. Então, lá em Portugal, há uma certa crise, que eu acredito que eles vão ultrapassar, evidentemente, porque o acordo ortográfico já está aí, mas há uma certa crise em relação à utilização de facto e fato, porque há aí uma diferença, principalmente no mundo jurídico, muitas vezes a gente entende que não é interessante para nós brasileiros, mas nós temos que respeitar o aspecto cultural português e perceber que os portugueses realmente se sentem mal, aqueles que estudam, principalmente, etimologia. Toda mudança é complexa e vamos ver aí à frente o que vai ocorrer. O mais importante é que o português tem que se desenvolver como língua oficial. Bem, agora, voltando ao aspecto da composição, por suposição, eu falava sobre a questão do primeiro-ministro. Um outro exemplo é beija-flor. Quando eu pego a palavra beija e pego a palavra flor, beija é verbo e flor é substantivo. Se eu imagino essas duas palavras com hífen, observe que mudou completamente a lógica. Repito a lógica, porque agora se trata de uma palavra. Quando eu penso em beija-flor, eu não penso no verbo beijar, mas em flor. Então, percebe? Houve o esvaziamento de cada uma dessas palavras. E esse esvaziamento de cada uma dessas palavras é que fez com que eu colocasse hífen na palavra beija-flor, para mostrar que, na verdade, não são duas palavras separadas, mas que são, efetivamente, palavras que compõem uma coisa só. É por esse motivo que beija-flor tem hífen. Veja como o hífen é importantíssimo para mostrar exatamente a composição por justaposição. haveria uma opção, juntar, quando se perde a noção de composição, que é o que se faz, por exemplo, em guardanapo. Como as pessoas não têm ideia de que guardanapo vem de guarda mais napo, aí se junta tudo. Mas é muito melhor a noção de composição, quando eu coloco, por exemplo, de guarda-roupa com hífen, eu percebo que guarda mais roupa geram juntas a palavra guarda-roupa e, portanto, uma composição por justa posição. É muito mais interessante, é muito melhor, teoricamente, é muito mais eficaz. Eu acho que nós temos que pensar um pouco no hífen. O hífen é muito importante, repito, para materializar a nossa ideia. Quando alguém diz, por exemplo, desejo a você um bom dia, esse um bom dia que está, bom dia é um substantivo, uma palavra. Todo substantivo, todo não, mas teoricamente substantivo, vem acompanhado de artigos. Então, se eu digo um bom dia, de manhã eu quero dar a você um bom dia, esse bom dia tem que ser com hífen. Por quê? Porque existe aí um artigo. Mas se eu disser, por exemplo, bom dia, João, esse bom, na verdade, é um adjetivo e esse dia nada mais é do que um substantivo. Então, lá no e-mail eu digo bom dia, sem hífen, sobre qualquer hipótese, porque não se trata de uma palavra. Agora, percebeu? Quando se fala, portanto, do hífen na composição, é só perceber que quando duas palavras se juntam e formam uma só, há falá-se obrigatoriamente no hífen. Se não formarem uma palavra só, não há falá-se em hipótese alguma no hífen. Inclusive, para ratificar, vou ler, vocês vão fazer isso certamente em casa, a base de número 15, que fala exatamente sobre a utilização do hífen em língua portuguesa. É só acessarem lá o acordo ortográfico da língua portuguesa e vai falar o seguinte, que os compostos por justa posição com noção de composição terão hífen. Repito, todos os compostos por justa posição com noção de composição serão obrigatoriamente formados por hífen. E o que significa noção de composição? A noção de composição estaria ligada ao fato de que essas duas palavras se uniram e formaram uma só palavra e essa uma só palavra formada é que estabelece a chamada noção em língua portuguesa de composição. Muito cuidado, palavras como, por exemplo, tio-avô, decreto-lei, decreto-lei é uma palavra jurídica, todas têm que ser grafadas com hífen. Há algumas polêmicas sobre esse assunto, por exemplo, hora extra. Um colega da área trabalhista me perguntou, e aí, como é que eu escrevo hora extra? Hora extra com hífen ou sem hífen? Bem, nessa ida a Portugal, inclusive representando a ordem, como disse, o nosso objetivo foi exatamente fazer com que palavras do mundo jurídico pudessem entrar no vocabulário ortográfico para que não houvesse dúvida. Porque, veja bem, existe uma diferença muito grande entre as horas extraordinárias trabalhadas. Extraordinária exatamente está ligada a um adjetivo da palavra hora. Portanto, as horas extraordinárias trabalhadas são as horas que vêm depois das horas ou mais de trabalho. Agora, por exemplo, com a ratificação da lei que envolve o emprego doméstico, as horas extraordinárias todas têm que ser anotadas. Mas se eu dissesse, por exemplo, que se trata do instituto da hora extra. Então, veja que detalhe interessante. Hora extra não mais como horas extraordinárias. Mas se eu fosse assim, ele tem direito à hora extra, mas esse hora extra como instituto. Não deveria ser grafado com hífen? Haveria, me parece, uma composição por justa posição e hora extra passaria, portanto, a ser um instituto de natureza jurídica e, portanto, grafado com hífen. Percebem como esse caso é um caso extremamente perigoso? É um caso que, teoricamente, ainda há dúvidas e, por isso, nós, juristas, precisamos ficar atentos a esse aspecto. Por quê? Porque grafide uma palavra, como disse aos senhores, se não estabelece uma relação ligada à argumentação, em alguns casos, porque nesse último eu entendo que estabelece, embora o contexto tire ambiguidade, é importante do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético, não resta a menor dúvida da importância. Um ponto muito importante também, segundo a nova ortografia, é o que coloca a respeito do hífen como elemento de preposição. A preposição como elemento de hífen, hifenização. Antigamente, a palavra mão de obra, os colegas da trabalhista vão usar muito o termo mão de obra, mão de obra tinha hífen, pelos mesmos motivos que eu citei aqui agora. Mas será que mão de obra hoje tem hífen? Não, não tem. E não tem por quê. O acordo ortográfico da língua portuguesa fala que mão de obra não tem o hífen porque a preposição já é o próprio hífen. Ou seja, todas as palavras que estão ligadas a conectivos, essas palavras não devem ser, em hipótese alguma, grafadas com hífen. Portanto, dia a dia, que antigamente tinha hífen, não tem mais. Mão de obra, que antigamente tinha hífen, hoje não tem mais. Aquele doce, não sei se os colegas juristas gostam, mas se gostarem, um doce chamado pé de moleque. Antigamente, pé de moleque era grafado com hífen, hoje não mais. Há certamente uma colocação daqueles que amam a língua, são muito apaixonados pela língua, mas agora como é que eu vou saber se eu vou comer um pé de moleque com hífen ou sem hífen, agora eu tenho medo de comer o pé do moleque sem hífen. Não, não vai, não vai, porque naturalmente o caráter contextual, como eu disse especificamente, vai estabelecer essa ideia. O caráter é argumentativo. Pensemos sempre no caráter argumentativo. O contexto retira essa diferença. Então, não há necessidade de hífen. Bom lembrar que as palavras de origem botânica e zoológica, todas elas mantêm o hífen, independentemente de terem preposição ou não. Então, é uma planta, não sei se vocês sabem, chamada mão de vaca. Essa planta tem hífen, mas se eu disser mão de vaca, referindo-se ao sujeito que será avaro, pão duro e tal, nem pensar. Nesse caso, mão de vaca é sem hífen. Bem, vamos agora então chamar a terceira e última pergunta da nossa aula de nova ortografia e as implicações no mundo jurídico. A palavra deve ser grafada pré-executividade ou pré-executividade. Aí está um dos grandes pontos de divergência em relação à questão do acordo ortográfico da língua portuguesa. Como nós já vimos falar, diferentemente do que acontece no caso da composição, esse hífen nos prefixos pré, veja que diferentemente, repito, o que acontece com a composição, aqui já não é mais composição, é prefixação, é derivação. Prefixos como pré e pré trazem ainda alguns problemas em relação à questão da grafia, porque vamos relembrar, o pré obrigatoriamente se estabelece por meio de uma pronúncia aberta, enquanto pré, a pronúncia é uma pronúncia fechada. E aí, como é que seria? Pré-executividade ou pré-executividade? Se nós formos aos dicionários, pré-executividade e pré-executividade não estarão lá. São palavras típicas do mundo jurídico e é por esse motivo que nós, como disse, estamos, as ordens dos advogados, Brasil e Portugal, fazendo um tratado para que essas palavras entrem na ortografia oficial, não obrigatoriamente num dicionário técnico, mas na própria ortografia oficial, no vocabulário, para que não haja dúvida. Mas, então, é pré-executividade ou pré-executividade? Segundo aquilo que nós imaginamos, o correto é pré-executividade. Portanto, esse pré que está seria com acento gráfico e, da mesmíssima sorte, ser agrafado com hífen, quase todos os advogados, quando vão se utilizar do Instituto de Processo Civil, Instituto Processual Civil, pré-executividade, dizem pré-executividade e não pré-executividade. O grande problema é que, no norte de Portugal, existe uma tendência por alguns coletivos advogados a dizer pré-executividade. Nós vamos ter que sentar e conversar para verificar. Notaram como esse caso do pré e do pré pode gerar uma problemática em relação à utilização especificamente do que nós denominamos de nova ortografia? Então, fique atento. Por enquanto, pode escrever pré-executividade, porque essa é a fala que deve ser materializada no vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. E é a palavra que vai ser, certamente, muito vista nos textos oficiais em relação ao que nós chamamos de redação jurídica. Portanto, repito, pré-executividade. Eu quereria trabalhar com os senhores aqui agora algumas outras palavras que tiveram alteração em relação ao mundo jurídico. Algumas delas eu já até disse aos senhores, mas eu quereria só para ratificar algumas palavras que foram alteradas e que, certamente, vocês devem anotar aí para que depois eu possa fazer a conclusão da nossa aula. Bem, coautor. Relembrando, prefixo co não tem mais hífen. Portanto, coautor de um determinado crime, esse coautor vai ser grafado sem hífen. Antigamente, era grafado com hífen, pelo que já disse aos senhores. Uma outra palavra importante, que também disse, coerdeiro, quero ratificar, coerdeiro vai ser grafado sem hífen e sem h, embora o acordo ortográfico já traga com h, o vocabulário ortográfico diz que é sem h e há uma prevalecência do vocabulário ortográfico sobre o acordo ortográfico. Como disse aos senhores, semiaberto, semiaberto é grafado sem hífen. Antigamente, era com hífen. Contra razões, e aqui vem um detalhe bastante importante, contra razões e contra arrazoar, que para um pouquinho para explicar aos senhores. Veja que contra mais razões, não há nenhum caso de hífen. Antigamente, tinha hífen. Não há nenhuma das regras que eu citei com a possibilidade de colocar hífen. O que se faz? Junta. Só que quando se junta, perceba que tanto o R quanto o S, quando estão entre duas vogais, há uma alteração no som, já explicado aos senhores. Ora, quando se fala em contra-razões, há uma alteração fonética. E numa das perguntas eu disse, não, não pode haver alteração fonética. Então é colocado um R, lembrando que não é dobra o R, como muita gente pensa, vamos entender. Esse R é chamado consoante de ligação, da mesma forma que acontece com o S também, em algumas palavras. O R, ele é colocado junto ao outro R para que a pronúncia seja exatamente a mesma. Portanto, contra-razões é grafado com dois R's. E contra-arrazoar, que também é do mundo jurídico, é grafado com hífen. Por quê? Contra é prefixo e arrazoar é a palavra. Contra termina em A, arrazoar começa com A. Por isso, contra-razuar é grafado com hífen. Vogal, vogal. Contra-razões, perdeu o hífen. O que eu faço? Coloco uma consoante de ligação. E essa consoante de ligação é que estabelece uma das diferenças que tem chamado mais atenção. Ultrassom, por exemplo, muito comum com hífen antigamente, hoje com um outro S que é chamada consoante de ligação. Senão vai ficar ultrassom. Ultrassom, contra-razões. Coloca um R. Sei que muita gente deve estar estranhando isso, mas os colegas vão se acostumar com o tempo, não resta a menor dúvida. Nós vamos, então, aqui falar especificamente sobre a palavra, como já havia dito, argüição. Argüição, perdeu o trema? Perdeu o trema, mas a pronúncia continua sendo exatamente a mesma palavra. Argüição de incompetência, mas não escreva mais com o trema. Resista bravamente, eu sei que é difícil de vez em quando para mim também, mas resista. Tem até uma colega da Academia de Letras de Goiás que escreveu um artigo chamado Trema de Raiva, por causa disso, porque alguns colegas não resistem efetivamente ao trema, mas ele efetivamente desapareceu na maioria das palavras em língua portuguesa. Digo na maioria porque em algumas, em substantivos próprios, advindos do alemão, por exemplo, o trema é mantido. É o caso, por exemplo, de Miller. Sete, ação, em Portugal se dizia ação com dois C's, acabou. A afetação lá havia C, a adoção havia P, como expliquei, e o fato, o famoso fato, tanto aqui quanto em Portugal, nada de colocar a consoante muda. Bem, aqui então nós concluímos com os colegas a nova ortografia, os impactos da nova ortografia em relação ao mundo jurídico, ao chamado português jurídico. Quero agradecer, essa é a nossa quinta e última aula no nosso curso de redação jurídica aqui no Saber Direito. Comentamos nessa semana a respeito da redação jurídica, comentamos sobre o português forense e concluímos hoje a respeito da nova ortografia e o IFEM. Quero então agradecer a todos e que possam gostar, que possam se beneficiar das aulas que aqui, ora, foram expostas. Um grande abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudujunto, arroba astf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Acesse o site www.tv.com.br